Vocês, meus queridos irmãos e irmãs, não podem vacilar em nenhum momento. Vocês precisam se mostrar positivos e não deixar que tirem de vocês o que já conquistaram, seja a fé, a honradez, ou os bens materiais obtidos com trabalho e honestidade. Vocês não devem alterar a essência de sua maneira de viver e julgar que a sua vida precisa ter mais dinâmica, que a sua vida tem que ter mais ousadia, para não chegarem ao fracasso, como tem ocorrido nos dias atuais, somente porque os seus propósitos não estão sendo satisfatórios. Quando as situações por vocês vividas se tornam ameaçadoras em seu trajeto, é chegada a hora que vocês têm que assumir as consequências e sentir o incentivo da estimulação, vocês têm que sentir em seu sangue a força da perseverança de um vencedor. É muito triste para vocês não poder chegar até onde realmente o seu desejo perde, e a evocação de suas vontades não se torne real para fazer as coisas úteis que os transformam em pessoas realizadas, em pessoas boas. Não desanime, cresçam para a vida, cresçam para as suas vontades e deem um tempo para vocês terem a certeza de que passar por essa vida é algo maravilhoso, e vivam essa etapa de sua evolução com harmonia, com prazer e devoção, tenham o pressentimento de que esta passagem pela Terra foi um prêmio dado a vocês por Deus. Vocês não podem mudar o passado e nem saber como será o seu futuro, extravasem os momentos do presente, é isso que vocês têm que fazer usando a sua sabedoria nas suas realizações sempre utilizando o sentimento do amor e a qualidade da brandura. O raio de bondade não pode deixar em vocês nenhuma cicatriz, principalmente se em seu coração residem as palavras de Deus. Que em seu raciocínio o amor não seja apenas uma palavra e sim um sentimento que vocês entendem que tem que estar dentro de seu ser, e que deve ser usado por vocês com compreensão e sapiência. Que todos os seres humanos compreendam que a sua vida precisa de quase nada para ser vivida, não há necessidade de correr atrás da ostentação e riqueza. Um lugar para descanso, um trabalho e um pouco de alimentação é o suficiente para vocês se manterem vivos com dignidade e lucidez. Se vocês tiverem uma noite somente sua, não precisarão que o dia seja somente seu, o egoísmo de querer tudo precisa, para o seu próprio bem, ter moderação. Vamos dar as nossas mãos para o calor que elas emitem poder, quebrar as fronteiras do frio que nos separa da vontade que temos de amar os nossos semelhantes, de sermos justos e mostrarmos o que realmente queremos. Eu sou Salomão e a diferença dos tempos em que eu vivi na Terra e em que vocês vivem agora é demasiadamente grande. Vocês têm muito mais recursos para tudo, são bem mais modernos e vivem num mundo muito mais avançado. Nós não tínhamos os benefícios que vocês desfrutam nos dias atuais e os felicitamos por isso, o que vocês conquistaram deixa-nos felizes e nos agrada, nós vivíamos, porém, com mais moral e ética.